Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Chegamos na praia, empolgando tudo. Bora, pai. Tem nada lá, os bugs. Os gringos têm que conhecer isso aqui, pai. Caralho, motorzinho de Fusca, tá? É o que esse motor, pai? É Fusca? É Fusca, cara. Motorzinho aguenta o trângulo, hein? O motor aqui é pau, meu filho. Aqui é Afoncinho. Afoncinho, pai. Afoncinho do Gera. Fudeu, pai. O cara se empolgou, pai. Pô, já é. Vai derrubar a gente. Fudeu, pai. É, eu quero ser imortal, mano. Hoje eu rodo, mano. Vamos lá, dá aquele arroba aí. Porto Bugitu. Vamos lá. O que é o arroba, pai? Porto Bugitu. Exatamente, pai. É o Porto Bugitu aí. Aí eu quero roubar os seus passageiros, todo o carinho. Caralho, galera. Aqui tem uma ali, matar alguém. Tem umas casas top, mano. Que chance de meter a oportunidade aqui. Aqui é aposentadoria. Acho que aqui é aposentadoria. Se não vira havaiano, né? É, pô. Aqui tem um cara que começa a querer vender miçanga, surfar, vender peixe, bagulho. Mas a gente começa a adiantar lá. Não, não é? 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 Confia, pai. Como eu sinto? Pai, eu pedi ontem para andar de asqui comigo, eu não fui. Mas você confia em mim, né, pai? Não. Como ou não? Não, eu confio ou não. Por que? Caralho, ai eu não sei nem a segurar. Calma, 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 calma. Vamos tentar, pai, vamos tentar. O que você quer fazer, pai? Primeira e segunda, agora a energia é bem leve, tá? Eu vi, eu vi. Oi, pai, você vai ter que ir a dar o gás em casa aqui? Olha, eu tenho dinheiro pra pagar o outro. Segura aí, pai. Já puxou e entrou? Vai, vai, já tô aqui na... Olha ele aqui, ó. Olha isso. Não vai parar, não. Tá bambu, pai. Vai, bota a primeira aí. Olha, não sabia nem passar a marcha, pai. Mas a primeira é pra onde, né? É a segunda pra trás? Tá, é, botou de força. Ixi, merda. Nossa senhora. Tem que chamar na grande, o motor tem que aquecer ele, pai. Tem que chamar na grande. Tem que chamar na grande. Botou a primeira e... Primeira mão. Pera aí, pera aí. Pode acelerar a primeira, depois a segunda. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, acelera. Eita, tá jogando na areia, mano. É difícil, hein, pai. É, pai. Reda, poderia ser um reda, pode ir, vai. Boa, garoto. Fica botando pra lá e pra cá, pô. Vamos ver se vai. Ó, é. É, agora, pô, aí. Eita, meu Deus do céu. Bora pra primeira de novo. Tô sentindo que a gente vai ficar até o lado aqui, viu? O cara vai ter que vir a volta pra ajudar a gente. Não, pai, pra lá, não. Pra cá. Eita, meu Deus do céu. Não, pai, já era. Tô louco. Tô louco, pai. Puta, o cara tá puto. Eu tava prevendo isso. Cadê ele? Ó, ó ele. Puto da vida. Ó ele ali, ó. Puto da vida. Pensurou, pai. Pensurou. Já tava ele chegando ali, já, ó. Ei, pai. Tu sabia que isso ia acontecer aí? Tu só deixou. Vou dar direção reta, pô. Que ele sai. Não, tu só deixou. Tu sabia, né? Mas eu vou no... Como que dá... E aí, pai. Tu sabia que isso ia acontecer, né? Eu sabia que ia acontecer, pô. Como é que tu faz isso? E aí, pai. E aí, pai. E aí, pai. Atola seu bug do bugueiro. Ei, 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 ei. Eita, pai. O cara tá puto aqui, ó. Não vai não, não vai não, pô. De roda ali, pai. Oi? Já chegou o gordinho da saveira aí pra ajudar nós, ó. De roda ali, pô. Vamos lá, pai. É, pai. Sem condições. E agora, pai? Agora a gente sai e deixa o bugueiro aí pro cara, né? Ó o que ele fez aí, ó. E aí, pai. Tá feliz agora? E aí, pai. Atolou o bugue aí. E aí, pai. E aí? E aí? Roda livre. Roda livre. Roda livre é o quê? Quebrou. Quebrou? Sério mesmo? E aí, pai. Quebrar esse bugue do cara aí, do trabalho. Que que é isso, cara? Tem uma anilha que ela puxa a roda. Aí ela sai do... Se ela se forçar muito, ela... E agora? Pra botar no lugar? Agora se ela levar o mecânico de montar roda... Ixi, olha a treta que arrumasse, pai. Olha, eu disse pra tu não andar. Ixi! E aí, pai? Deu pau agora. É, mas tem cravada aí. Você antes... Ele tem... Ele falou assim, ó. Ele tem dinheiro. Deixa ele andar, ele tem dinheiro. Ele falou isso. Ixi, já era, hein? Olha a areia feita da porra. Olha a areia feita da porra. Vamos ajudar os caras aí, pai. Voltei pra Recife pra consertar o bugue do bugueiro. Puxa ele lá, ó. Puxa ele aí, pai. Puxa ele aí, pai. Puxa ele aí, pai. Não, não, não. Eu tô quebrou do motor de carro e o quebrou. Não, não. Não quebrou o motor de carro. Mano, tu quebrou o motor do motor de carro. Foi o... O Gerson que pediu pra acelerar. Não, eu tava só acompanhando e gravando. Já era, mas quebrou? Não, não. Vai, vai, vai. Mas quebrou mesmo, pai. Ah, tirou a marcha ali, pelo que ele falou. Deu a marcha ali, mas quebrou. Porém, não. Ué, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. É, eu tô por inventar de dar uma voltinha aí. Quebrou o bug. É, eu vou adiantar ali, viu? Tem jeito, pai. Tem jeito, né, pai? Vou botar o guincho aí e levar pro mecânico. Vou trazer o mecânico aí. Ajuda a nós, mano, SOS. Causada. Daqui a pouco... Caralho, você finançou a onda, velho. Não, pai, você me chamou, eu não tenho nada a ver com isso. Tem não? Tem não. Vai deixar o amigo lá na fria agora. É, não. Você me chamou pra gravar, pai. Vai deixar o amigo na fria. Não, você me chamou lá. Você me abandona ali, pai? Não, qualquer... O que a gente vai fazer aqui, a gente faz, pô. E aí, tá vendo, pai? A gente faz, mas você me chamou, eu que fui convidado. Aí no meio da treta você corre. Leva o primeiro soco e você... Não, tamo aí, pô. Tamo aí, vamos ver o que vai dar, né? E aí, pai? Chega aí, pô. Chega aí, pai. Como é teu nome? Riquinho. Chega aí, pô. E aí, Riquinho, qual que é a solução agora, pai? Ela tem que ir na oficina pra abrir a caixa de marcha todinha pra botar a anilha no lugar. Caraca. É roda livre. Tem que carregar motor, caixa, tudo agora. Sério mesmo? Pô, sou demais. Quem vai dar conta de ser aqui? Ela só tem deixado a roda... Quem vai dar conta de ser aqui? Caraca, pai. E aí, mas tem que ir pra pagar um bugre? Eixi, Maria, velho. É, pai, ele deixou avisado. Você não queria comprar um? Já compra esse agora, já manda pra São Paulo. Vamos arrumar, tamo aí pra solução, né, pai? Vamos empurrar? Mansão bugre. Pronto. E aí, Serão? Vai puxar, vai botar outro, vai guinchar, ele vai pra oficina. Fala tudo, meu parceiro. Fala comigo, Gerson. Eu avisei, Toguro, não anda. Ele pensou que fosse o Audi dele, pô. Ele não passou a marcha, pô. Ele botou fofo, é o motor fofo. Ele não sabia nem passar marcha. Mas o cara tá com o motor fofo. É, não sabia nem passar marcha, pai. Ó, vamos botar ali agora. O cara de bunda. Tá aqui, maldito. Tá gravando aí? É, pai. Não tem um daqui, pode tirar. Calma aí. Não, não. Vai, 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 vai. Bora, mamagás. Calma, Max. Vai lá, vai lá, vai lá. Passou aqui, pai. Desculpa minha, não, pai. Tá gravado aí. Você me chamou só. E aí, pai? Quebramos o volei, velho. Pô, quebrasse o instrumento de trabalho do cara. Como é que ele vai trabalhar agora? Não é, pai. Tá puta. Não, não só. Não, tá puta, velho. Como é que a gente vai voltar agora? Só com dois bugos. Não, pai, eu sou cinegrafista aqui, ó. Quem é melhor, pô. Quem fez foi ele aí, ó. Pega aqui, ó. Bora, será usada? Dá ele aí, ó. Vou ajudar, vou ajudar. Ele vai cavar, viu? Ele não vai cavar não, pô. Pode, pode. Ele tava ali puxando um carro também, pô. Vai. É, pirra. A gente tá acabando aí, pô. Tá acabando, pô. A gente tá empurrando mesmo, pô. A gente consegue, a gente consegue. A gente consegue aqui. A gente liga aí, a gente liga aí. Não, 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 a manete aqui. Então, a gente empurra no mal aqui, pô. A gente consegue. Aqui, pega aqui. É, pai. Um, dois, três. Vamos levantar, ó. Um, dois, um. Tô, gura aí, tentando ficar menos culpado pra tentar ajudar ali. Tô, gura aí, tentando ficar menos culpado. 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 Obrigado.